Houve algum comentário sobre a ata do Copom entre vocês? Não, está todo mundo feliz, entusiasmado com a tão esperada e tardia redução da taxa de juros. A bancada parabenizou muito o ministro pela escolha que ele fez. Os dois novos membros do Banco Central foram decisivos, escolhidos pelo Haddad, pelo presidente Lula, para que o Brasil começasse a sair do que ainda continua sendo uma taxa criminosa e a mais alta do planeta e que trava, sim, o emprego, a renda, o crescimento do país.